Tem um metro e meio, faz vídeo pro YouTube. Mãe, o que? Se matou no Bob Esponja? Hoje nós vamos fugir dele no Roblox. Junto com o Jotinha, a JN News e a Amanda. Tentei rimar, não deu certo. Cara, foi muito boa, velho. Gostou? Não, não. Foi muito merda, velho. Ela era o Day Play. Poxa, a Amanda tá ansiosa, velho. Nem fala, né, Amanda. Qual o capítulo, qual o capítulo, velho? Eu acho que era pra dar também, velho. Caramba, hein, Amanda. Pelo amor de Deus, velho. Qual o capítulo? Não, o cinco? O cinco. Pra quem não lembra, a gente tava fazendo uma saga de fugir do Xambiconga. E aí, o que aconteceu? Pô, teve alguma coisa que eu não fui, não. Foi todo, João. Foi todo. É o cinco? Eu não lembro muito bem, não. Eu estou aqui no shopping. Oi, Amanda. Vamos fazer copos? Vamos ali na Loja de Doce. Pô, onde é que é essa Loja de Doce, hein? Ih, é o João. João é o Xambiconga. Eita, tem uma chave preta aqui no chão. Caraca, velho. Como é que vocês acusam eu de certa forma? Uau, você é o Xambiconga. Eu não sou o Xambiconga. Você é o Xambiconga, João. Gostei do mapa. Nossa, o mapa é enorme. Eu não vi geniozinho. Não, gostei porque eu tô embaixo do mapa. Ah, é? É sim. O Xambiconga, o Xambiconga, o Xambiconga. O Xambiconga, Xambiconga. É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. Foi só brincado aí. Bobiconga, olhe pra mim. Você tem coragem de me enfrentar. Eita, ele matou mesmo, Amanda. Deu um tiro nele. Te vinguei, Amanda. Boa, boa. Acertou o tiro? Acertei, homem. Boa, boa. Acertou, então para daqui, hein? Não, eu acho que a gente vai ganhar de qualquer forma. E tu é um tiro de um merito. Agora você tá na minha tela com o Dizidado! O Gênius tá atrás de você. Eu tô fora do mapa. Você tá me olhando assim? Você tá me olhando que esse olho é regalado? Cagou, amigo, ele cagou um pindinho! Deve estar interessando na visão de vocês. O que é isso? Ele tá lindo, deixa eu me incomodar. Cadê o Gênius? Segunda dada. Eu tô fora do mapa, cara, você disse. Então mata a vida. Tô passeando pelo... Yes! Eu me alerta por onde eu passei! Socorro! Jonathan está atrás de mim! Só temos um problema. Se eu matar você... Morri! Como é que eu mato o Gênius? Você que lute bem muito. Deixa eu ver onde é que ele tá. É verdade, Gênius? Onde é que você tá, Gênius? Olha o Gênius. Olha o Gênius. O Gênius tá ali. Vão viver na vida dele. Gênius tá ali, ó. É ele que reiniciar, Gênius. Incrível, incrível. Ó, Gênius. Gênius tá bem, viu? Gênius tá bem. Eita, gente. Mano... Mano... Eu acho que é a mana. Quem? É, justamente. Quem? Mano, eu tô... Vai essa mão já do quê? Eu? Quê? Quê? Eu vi ela saindo do duto. Quê? Ai, gente, eu vou ajudar vocês a fugirem. Vai mesmo? Vai mesmo? Pometo. Oi, gente! Tudo certo? É o seguinte... Por que ela não cresce em três cabeças? Porque eu sou dobe de do. Porque ele é rua? Matei um. Cadê meu amigo Jonathan? Eu posso ver você? Meu amigo Jonathan, venha brincar com o Babiconga. Eu não gosto de você. Venha brincar com o Babiconga. Caraca, mas você corre, viu? Me falha, eu deixo a Amanda e você... Opa. Caraca, é massa! Então, estamos no Chip Shoppers. Tem uma batata frita do Siri Cascudo aqui... Ah, não. Isso aqui é uma pilha. É uma pilha. É uma pilha. É um conector. Não, isso é uma batata frita, monstro. Não é uma batata frita, não. Meu Deus do céu. Quem é o monstro? Deve ser gênios. Olha aí! Onde é que eu bato essa pilha, GD Maurício? GD Maurício, fala pra mim. Peraí, não é pra deixar viver ele tá no spam dele. E aí, que me bate aqui? GD Maurício, GD Maurício, GD Maurício! GD Maurício, GD Maurício, GD Maurício, GD Maurício. Eu avisei, velho. Ali eu spam dele, Mucês. Ali eu spam dele, Mucês. Ô, Amandinha. E aí, Amandinha? Não é que eu morri de primeira, não, velho. Eu tava no chão. E aí, Amandinha? Ai, meu Deus. Caraca, Mucês, você pôs o spam dele, velho. Ah, eu morri. Tem um chinho vermelho aqui. Eu quero saber quando vai sair vivo daqui. Ai, não dá pra pular. Vamos lá, agora é a aventura do Mucás. O menino Mucás e sua aventura. Mucás e sua aventura. Agora é o Mucás e sua aventura. Inferno! Olha, se for GD Maurício, eu não vou nem tentar. Vou nem gravar se for GD Maurício. Ok, está tudo bem. Está tudo bem, não tá? Já peguei a primeira chave. As chaves, elas mudam de lugar, pelo visto. Não muda, não muda. Muda assim, muda assim. Não muda. Muda assim. Não muda. Eu tô presa na porta, muda assim. Elas mudam de cor, mas o lugar é o mesmo. Ela muda, a chave que tinha aqui antes não tem mais aqui. Não muda. Meu irmão, eu peguei essa chave vermelha em outro canto e não aqui. Eu acabei de falar que o lugar é o mesmo, que muda a cor da chave. Mas não tinha chave no lugar onde eu peguei. Lógico que tinha. Senhores, senhores. Ah, meu saco. Senhores, senhores, porque vocês estão brigando, senhores. O pessoal falando merda. Quem é o Mucás, peraí. Senhores, senhores, vocês queriam fazer um cartão, senhores? Ih, menino, olha lá. Olha ele vendendo hambúrguer. Hambúrguer sininho. Ah, não tem nome sujo. Eu tenho nome sujo, não posso não. Fica, amigo. Olha, olha que delícia. Prêmio. Prêmio, 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 prêmio. Tô aí, prêmio, 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 prêmio. Eu tenho coisa pra te matar, não, velho. Eu tô parado. Eu vou te mostrar o lugar. Já negociou a vida ali, viu? Passe, passe, passe. Eu vou passar, eu vou passar. Ok, vem cá comigo. Aqui, ó. Golfinhos. Caraca, realmente, velho. Aí, eu não negociei. Atraí ele com um golfinho. Boa, João. Meu Deus do céu, eu tô nervosa. Cadê GD Maurício quando a gente precisa dele? Não, mas tem um caso, pô. Ui, bom dia, Geniço. Bom dia, moço. Bom dia, ô Bob Conga. Boa noite, Bob Conga. Aqui, eu poderia dizer que ia ficar bonito um quadro aqui nessa parede, olha. Eu concordo. Olha, eu... Olha em cima. Olha o teto. O teto tem um buraco. Se eu olhar direito pro teto... A reforma tá meio atrasada. Tem um buraco e tal. O que eu tenho? O que você tem, amigo? Deixa eu ver. Poderoso. Sinto o poder. Olha o que tem na minha mão. Olha o que tem na minha mão. Pá! Aaaaaah! O irmãozinho entrou. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ele conseguiu, ele conseguiu. Ele desbugou? Desbugou. Ok, eu tô com a chave rosa clara. Onde é que bota? É lá em cima, dentro de uma card. Mas aquela era a rosa escura. Eu já usei a rosa escura. Ah, sim. Onde é que é? Quer ver o Matar Urubu? Vem comigo, João. Dito e Maurício morreu. Ok, agora a gente não ganha mais não, né, amigo? Cinco... 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 Aqui, João, entra aqui nessa sala, comigo. Mara, não vou entrar em sala nenhuma, Mara. Ele está aqui, Mara. Amigo, você confia em mim. Quer ver o Matar Urubu? Mas você tem bala, homem? Porque tem que pegar bala, você sabe, né? Já morreu. João, você pegou a bala que tinha que pegar, que eu falei que precisava de bala? Ele olhou pra mim e falou, quer ver o Matar Urubu? Eu mato! Aêêê! Consegui, consegui, consegui! Vi, fez o que sabe! Fez o que sabe! Olha só, velho, a chave fica nos mesmos lugares. Estamos aqui novamente no shopping! Fazendo compras com o Bob Esponja! Que risada é essa, velho? É ele de novo? João, aqui! Aqui, aqui, ó! João, tu! Tu, que é o pistoleiro do amanhã! Aí, ó, aí, ó! O músculo do nosso pistoleiro! Ainda bem que é do amanhã, porque do hoje não vai rolar, não, velho. Ixi, tá bravo! Ele tá bravo! O Bobicog é ele de novo? Sim, de novo, hein? E aí, amigo? Aêêê! O pistoleiro do amanhã! João, tem que pegar bala, vem! Eu sei onde é que tem! Piroleiro, GD Maurício, sendo perseguido! Repito! Ei, 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 ei! E aí, agora? Não, para, para, para! Não, para, para, para! Vamos! O que que ele fez? Ali o chão tava molhado, bicho! O chão tava molhado, tu caiu ali, ó! Você escorregou, João, na casca de bacana? Tem que cair na espátula dele. Menino! Aí eu fico preocupado, até com a sua saúde, né? Devo te contar, Ginilson. Eu tô sozinha aqui, que ele foi embora. Vamos embora, né? Queijo, não, queijo! Não, vai, não, vai! Gente, não vai saber, gente, não vai saber, mun! Atrae tu, Jumita! Atrae tu, Jumita! Ai, gente, Maurício! Meu herói! Ele morreu. Como? Não sei, ele veio pra cima de mim. Ok. Eu pensei que ele era o meu herói, velho. Nossa, tinha uma porta... E aí, Madola! Fez a tábua, Mun, já sabe o que fazer, né? Já, já sabe o que fazer. Amanda, você deixou a chama. Ai, que eu tava com uma mala e ele pegava! É, eu devia ter mastigado. É, eu devia ter mastigado. Tem a tábua. Ok. Chave preta da Amanda. Amanda, não é o WhatsApp? Amanda, como é o WhatsApp? Eu não tô no WhatsApp, não. Eu tô aqui fugindo do Bob Conk, dando minha vida pela nossa nação! E você tá fazendo negócio desse comigo? Ai, três baterias. Dá vontade de... É uma mentira. Matar. Dá vontade de me matar também, não vou te dizer. Ele vai ficar na frente do Chave Preta. Basta saber ele que eu tô fazendo outras coisas. Aí tu entrega o que tá fazendo, Jumita. Não. Cara, não dá pra fazer, não. Pode matar, Jumita. Pode matar. Não, não me bata, não. Eu vou café com leite. Acho que é pra falar o leite. Pode ter um cafezinho também, não? Pode não. Se quiser jantar comigo, a gente pode conversar. Que lindo! Ela tá fingindo... Caramba, mano. Acho que eu vou ter que fechar a porta aqui, né? Pra não pegar um... Resfriado. Resfriado. Você viu que eu tô mandando isso aí? Eu ouvi falar o que eu ia falar. O cara agora... Não, vai tá aporando. Você viu duas vezes? Já veio na TCE, meu amigo. Já era, mano. Já era, mano. Acho que tem que comprar um sapato novo. Boa, resolviu. Aqui é o que vim de sapato, velho. O cara que vim de sapato aqui. Não, é joia, é joia. Bota, é outra loja, é do direito, é do direito, é do direito. Ah, na direita. Obrigado, obrigado. Não. Não, que... Ah, tá, tá, eu entendi. Zero confiança na amiga de vocês. Menos zero, menos zero. Meu coração bate forte com a presença do meu amigo Genilso, da voz dele, e eu me ferrei. Eu me ferrei. E o dia... Eu me ferrei. Eu fugi, 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 fugi. Eu vou fugir, que fecha a porta, eu não sei mais de nada. Tô indo embora, viu, Genilso. Tô indo embora, viu. Ai, meu brother. Não, fica aqui mais um pouco, pô. Não, não quero, não, não gosto. Não curto, menino. Não curto, não gosto, esse tipo de coisa. Eita, peraí, parou, parou. Parou, parou, parou. É nesse momento que a gente para. Só no voo, só no voo, só no voo, só no voo. Não, 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 não. Eu vou geninando, tá? Não. Ok, eu acho que agora eu tô entendendo. GD Maurício? GG. GG, menina, GG, porque se for ele, GG. É, m'uncaso mesmo, boa. Ganham, ganham, é, vambora, galera, vamo fugir, é. M'uncaso, é, m'uncaso? É, m'uncaso é lula. Ah, então vamo ganhar, pega a pistola aí, João, pega a pistola, fica só. Ele é uma lula, eu acho que isso é, eu acho que isso é, isso é GD Maurício, essa lula. Por que um m'uncaso ia ser uma lula dessa? É, complicado. Ó, quem pegou a chave rosa, é no segundo andar. Ah, eu vi uma chave rosa aqui embaixo, naquela sala que a gente tava. É aqui, ó, na esquerda. É aqui, ó, aqui, ó, no segundo andar. A rosa é dourada. A vim por uma barba, me pô. É aqui, nessa chave, nessa porta rosa tem uma bala, eu não sei quem pegou. Peraí, 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 peraí. Eu negocio, eu negocio, eu negocio a vida do meu amigo. Eu negocio, eu negocio. Nossa, você negociou uma enrabada em mim aí. Ah, velho, tentei, viu, João? Eu negociei, viu, eu tentei, mas não quis. Mano, eu morro. Não, nem vi uma m'uncaso, m'uncaso nem ano, ele só veio agachado. Ele tá agachado, velho. Olha isso. Ele for um G, não acredito. Esse é bom, esse jogo, tá bom. Ó, riu, é o rio, meus amigos. O G, é uma minhoca, velho. Quê? Como que ele me viu no meu m'uncaso? Como? Meu Deus, olha no m'uncaso. Pode ver o que você vai fazer. Eu vou me entregar, vai. Vou entregar pra grande lula. Eu me entreguei pra grande lula, eu desisti da minha vida. Gane-se. Será que agora a gente foge? Não. É o m'uncaso, agora a gente ganha. Agora a gente ganha. Agora meus parceiros, m'uncaso aí, relaxa que ele vai tomar um chá, daqui a pouco ele vem. Pá, errei, m'uncaso matou. Quinta, 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 quinta. O m'uncaso, pelo visto, conseguiu dar um tiro no João. É, recuxiteu, recuxiteu. Boa, boa, essa chave, esse martelo precisa, Amandinho. Vou ter que pular esse cara. Sai quebrando tudo. É, sai quebrando tudo, sai quebrando tudo. Bora, Amandinho. João, você não precisa. Finge que eu sou prada aqui de casa. Finge que eu sou prada aqui de casa. É, eu não quis acreditar. Eu não quis acreditar que o João acertou o GD Maurício, mas errou o m'uncaso. Eu pensei, eu pensei que o GD Maurício ia guiar a gente pro Caminho da Luz e da Perdição da Paz, né? Levar a gente pra... Galera, tudo vai... Será que é muito lugar a Perdição da Paz? É, Perdição e Paz são... É, isso aí, né? Complicado, no mesmo lugar. Peguei essa... Ah, tu vai, Subir, Subir, Subir mais. Olha, ele tá vindo atrás, tá? Só mais. Alguém pegou a tábua? Atravessa a ponte. Já tá aí, já tá aí, já tá aí, já tá aí. Boa. Aí, quando atravessar tudo na esquerda, Maninho, tem uma chave. Tu quebra aqui, Amanda, tu quebra aqui. Quem tá com a chave preta? Tu vira aí da joalheria. Pega o tiro. Alguém tem arma? Alguém tem arma? Ele vai me matar! Ele! Ele! Liga aqui, Maninho! Ela se pode dar vada nele! Não! Meu Deus. Eu quase dei um olhado nele, velho. Nossa, velho, meu amor. Eu acho que ele fez propósito, meu. Ele queria... Não, você acha que não? Fiquei falando mal dele tentando. Eu acho que ele quis me matar de propósito, velho. Pelo amor de Deus. Eu dei mó tiro nele. Ele tá por aí por baixo, Amanda. Olha. Temos o mago da chave. Olha a raza dele, Miquel. Três chaves, ó. Tem três chaves. Olha a raza dele. E ele tá flutuando ainda por cima, velho. Ele tá flutuando, bebê. O chão não tem direito de tocar nos pés dele, entendeu? Três chaves nas asas, velho. Grande mago. Opa, Deus do céu. Dei aí. Afeitou. Ele vindo valia a pena por esse time. Eu me pensei, a gente não tinha sentido. Cadê a Amanda, hein? Foi aqui. Tá abrindo já o negócio. E o Demaurizio tá deixando exigirados o Demaurizio. Acho que ele não zerou o mapa 30 vezes antes de jogar no mundo. Nossa, decepcionou. A gente consegue, galera. Foco no objetivo aqui. Cadê o Kader? É um jogo. Se tu deixar aberto, eu entro. Entrou? Você sabe que é o Kader. A gente que não... Cadê a chave preta, galera? Tá comigo. Amanda, sobe. Eu não consigo. Ele tá aí, né, Kader? Eu tava esperando. Eu não consigo. Canta, 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 canta. Surubim, meu surubim. Surubim. Ponto. Pode vir. Por que te chamam? Eu acho que... Eu dei um stand dele, Amanda. Eu dei um tiro nele. Mas eu vou ficar passar como com ele? Dá pra ir pra um lado, mulher. Passinho, passinho pra um lado. Passinho, passinho, passinho pro outro. Peguei a chave laranja. Que isso? Mano. Que barulho de pau. Surubim, surubim, meu surubim. Por que te chamam assim? Disse o poeta no verso. Terra santa, consagrada pelas faças e vaquejadas. Outros igual. Quem foi que viu? Terra de filhos inúteis. De filhos inúteis. De filhos inúteis. É inúteis. Meu Deus, Mara. Inúteis, inúteis. Ai, Amandinha, é no segundo andar. Mano, ele tá escondido em algum lugar. Ele deve estar no negócio do negócio que a Amanda tem que usar. Ó ele aqui. Aqui, Amanda. Ok, o gelador foi feito, hein, galera. Amanda conseguiu. É, que eu sei que ela conseguiu subir ali. Pô, te tô indo matar, galera, agora. Ele tá no meio do caminho ali. Mara, Gênesco, corre. Vai todo mundo, né? Tô cagada, meu amor, tô cagada. Vai, 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 GD. Ele vai abrir o cofre, GD, abre o cofre. Já vem pra cá. Turubim, meu. Tá no mundo junto, por favor. Tá no mundo junto. Ai, meu Deus. Eu vou abrir a porta, eu vou fugir, galera. Fuge, galera, eu vou abrir a chave. Abre, foge. Esqueci, meu Deus. Ele matou o líder Maurício no final. Eu fugi, eu fugi. Matei três aqui. Volta quem, hein. Eu fugi, eu fugi. Onde é a saída? A porta gigante. A única porta gigante. Turubim, ó, turubim. O que te chamam assim? Disse o poeta no verso. Terra santa consagrada. Ó, Regenius. Sagrada passeia, amém. Pelas festas e vaquejar. Muito bem, Regenius. Ou igual quem foi que viu. Terra de filhos ilustres. Ilustres. Deixa o like, galera. Hoje foi o filme do Bobiconga no shopping. Se tiveram gostado, comentem o que vocês acharam. O canal dos meus amigos aqui na descrição. Muito obrigada a todos vocês assistindo até o final. Nós conseguimos. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.